Formas de resolução de conflitos Aula 1 – Formas de resolução de conflitos Este termo define uma situação que envolve um problema ou uma dificuldade, geralmente entre duas ou mais pessoas, cujos interesses são opostos. Uma das características do conflito é a insatisfação entre as pessoas, que podem ter diversas origens, competição pelo poder, divergências de interesses, divisão de recursos escassos e desacordos de ponto de vista. Você sabia? Conflitos fazem parte da natureza humana e nem sempre são negativos, podendo ter efeitos positivos, dependendo do modo como são geridos. Eles podem, por exemplo, conduzir uma fonte de criatividade, de mudança e de produtividade, bem como ser um fator motivacional na produção construtiva de resolução de conflitos. A empatia é elemento fundamental para aprender uma linguagem que nos permita construir uma relação de confiança com o próximo. Uma linguagem que aumente a disposição de cooperar e apoiar um ao outro. Grande parte dos problemas entre as pessoas poderia ser evitada apenas por palavras. O CNV possui quatro passos básicos. Valores expressam um consenso social sobre ações e estratégias que devem atender necessidades. São palavras que são usadas para expressar necessidades, mas expressam valores ou desejos gerais. Necessidades expressam uma qualidade da vivacidade que pode ser sentida fisicamente. São necessidades humanas básicas que todos compartilhamos. Quando as suas necessidades estão sendo atendidas, provavelmente você se sentirá feliz, bem-humorado, otimista, etc. Por outro lado, quando as suas necessidades não estão sendo atendidas, você pode se sentir abatido, preocupado ou triste. Você sabia? A violência já foi utilizada como um instrumento de resolver conflitos. Mas, como já se pode imaginar, além de não resolver o problema, ainda era causa de mais violência. Felizmente, já sabemos que existem outras formas de resolução de conflito. As mais famosas e mais utilizadas em nosso dia a dia são a heterocomposição e a autocomposição. Esta se dividindo em negociação, conciliação e mediação. A negociação é uma forma de conseguir aquilo que se quer de outra pessoa por meio do diálogo e da conversa. Duas ou mais pessoas negociam para chegar a um acordo quando elas têm algum interesse em comum e outros interesses opostos. Embora a negociação baseada na barganha seja mais comum, é possível negociar com base na colaboração. Neste tipo de negociação, as pessoas colaboram entre si para atender, ao mesmo tempo, os próprios interesses e os interesses do outro. Princípio da negociação colaborativa Separar as pessoas do problema Não leve a negociação para o lado pessoal e foque no ponto central do conflito. Concentrar nos interesses e não nas posições O objetivo é encontrar soluções para um problema comum e não enfrentar as pessoas. Criar várias opções antes de decidir o que fazer Tente criar mais de uma solução para o conflito, considerando os interesses de todos. Insistir para que o acordo tenha por base um critério objetivo Tente tomar a decisão entre as opções criadas com base em critérios claros e imparciais, pois são facilmente aceitos pela sociedade em geral. Um bom negociador é aquela pessoa que sabe se colocar no lugar do outro, não culpa o outro pelo seu problema, deixa a outra pessoa desabafar e expressar seu ponto de vista, não reage às reações emocionais e sabe separar as pessoas do problema e sabe pedir desculpas. Aula 2 As questões jurídicas nas formas de resolução de conflitos A mediação de conflitos é um processo autocompositivo, que oferece àqueles que estão vivenciando qualquer conflito de relação continuada a oportunidade e o espaço adequados para solucionar suas questões, auxiliando por terceiro neutro ao conflito, isto é, sem interesse na causa, denominado mediador. Os mediadores de conflitos são profissionais capacitados para auxiliar as partes a identificar as questões que atendam às reais necessidades de ambas as partes, ajudando-as a encontrar alternativas criativas que ultrapassam a questão financeira, por meio da facilitação do diálogo colaborativo e positivo para o alcance de um possível acordo. É permitido ao conciliador elaborar uma sugestão ou proposta de acordo. Porém, somente as partes têm o poder de escolha, se fazem um acordo e colocam um fim ao problema ou prosseguem com a demanda no poder judiciário, cabendo a um terceiro, o juiz, resolver e tomar a decisão por eles. Na conciliação, não existem ganhadores ou perdedores, mas sim a construção de uma solução para o conflito pelas próprias partes, fazendo com que elas assumam o compromisso com maior responsabilidade e, muitas vezes, resgatando a capacidade de relacionamento. Você sabia? O conciliador é obrigado a manter a confidencialidade, a imparcialidade e a autonomia da vontade das partes em todas as mediações que realizar. Como acontece a jurisdição e qual sua função? Quando não for possível resolver os conflitos de forma amigável, você pode pedir ao poder judiciário que decida quem está certo e quem está errado. Ao decidir, o poder judiciário brasileiro exerce a jurisdição. Para tanto, quem sentir que teve um direito violado precisa se dirigir ao poder judiciário e apresentar uma petição inicial escrita, pedindo ao juiz que escute as pessoas envolvidas. Por sua vez, a pessoa acusada será chamada para se defender através de uma contestação, onde dará sua versão do acontecimento e pedirá para não ser condenada. Em regra, para se ter acesso ao poder judiciário, as pessoas precisam de um advogado ou defensor público. Contudo, para processos de até 20 salários mínimos, existe a possibilidade de promover junto ao juizado especial, onde a regra geral não é aplicada. Em um processo judicial, as partes serão chamadas para audiência de conciliação, onde terão chance de conversar na presença de um mediador para tentar pôr fim no conflito. Caso não seja suficiente, serão convocadas novamente, mas pelo juiz para uma audiência de instrução e julgamento, onde o magistrado irá ouvir as partes e dar a sentença. Se alguém não concordar com as razões apresentadas na sentença, é possível apresentar recursos ao juiz ou ao tribunal, para que a sentença seja revista até que seja dada a decisão final, não podendo mais ser mudada. Chamado de trânsito em julgado. Arbitragem. Para o direito, a arbitragem é uma forma de as pessoas resolverem seus problemas. A primeira coisa que você tem que saber sobre a arbitragem é que ela é sempre voluntária. Assim, se uma disputa surge entre duas ou mais pessoas, elas só podem usar a arbitragem se todos estiverem de acordo, porque ela não pode ser imposta a ninguém. No poder judiciário, as pessoas não podem escolher qual juiz vai julgar sua disputa, mas na arbitragem é possível escolher quem será o árbitro. Isso é uma grande vantagem da arbitragem, pois o árbitro pode ser uma pessoa com conhecimento técnico no caso específico, garantindo maior precisão na decisão. Você sabia? As partes não podem escolher qualquer pessoa para ser o árbitro, porque o árbitro deve ser imparcial e independente. Isso significa que, se você tiver alguma relação com as partes, você não poderá ser árbitro delas. A arbitragem só pode ser usada para resolução de conflitos de direitos patrimoniais e disponíveis, ou seja, sobre dinheiro, imóveis, carros, etc. Portanto, a arbitragem não pode ser utilizada para casos como guarda dos filhos, divórcio ou punições criminais, por exemplo. Na arbitragem, as partes podem apresentar documentos e suas versões dos fatos para comprovar o que planejam. Após ouvir tudo, o árbitro dará a sentença que possui a mesma validade emitida por um juiz. A arbitragem não pode ser usado. A arbitragem não pode ser usado.